Olá, boa tarde. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça reverteu a condenação do ex-presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, por improbidade administrativa. Ele foi condenado a ressarcir os cofres públicos em quase 2 milhões de reais e ainda teve os direitos políticos suspensos. O ex-presidente faleceu durante o processo e os herdeiros dele recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, sustentando que não houve conduta dolosa. Para o relator do caso, na primeira turma do STJ, ministro Benedito Gonçalves, os fatos demonstram que a conduta do ex-presidente não caracterizou o ato de improbidade administrativa. O ministro ressaltou que o gestor público, diante da falta de recursos, tem de fazer escolhas que representem menos transtornos para a administração. Por unanimidade, a turma então afastou a condenação do ex-presidente da Câmara.